Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e criador da iniciativa DBA. Se o seu objetivo em 2023 é se transformar em um DBA SQL Server Junior, eu tenho certeza que você está no local certo, que você vai encontrar muito conteúdo sobre o banco de dados SQL Server e também conteúdos incríveis sobre a carreira do DBA. Esse que é o profissional que administra um banco de dados SQL Server. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar três configurações relativamente simples no SQL Server, mas que muita gente acaba deixando de lado e isso está diretamente ligado com a integridade do banco de dados. É extremamente importante, muita gente deixa isso de lado e hoje você vai aprender quais são essas configurações e eu vou te mostrar aqui na prática como que você pode ajustar elas e você vai ver a diferença, o impacto que elas podem causar no ambiente de banco de dados SQL Server. Antes da gente começar, rapidinho, se você é novo por aqui, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição, ativa as notificações. Nós temos vídeos aqui toda semana para você aprender e começar a sua jornada rumo a ser um DBA SQL Server Junior. Se você já faz parte aqui da nossa comunidade, aproveita também para já deixar aí o seu curtir, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas que também desejam entrar para a área de banco de dados e depois do vídeo eu quero que você comente aqui embaixo para mim se você já conhecia essas configurações e qual delas você achou mais importante. Bom, vamos lá? Então acompanha aqui comigo na minha tela. Vamos lá então, deixa eu te apresentar aqui o ambiente que eu vou fazer esse laboratório com você aqui hoje. Eu estou conectado na minha instância do SQL Server 2019 e nós vamos utilizar aqui, eu estou utilizando uma base chamada AdventureWorks 2019 aqui para o meu exemplo. Você pode ter qualquer database aí na sua máquina, já é o suficiente para você praticar junto comigo aqui, tá bom? Isso serve também para outras versões do SQL que eu vou te mostrar aqui. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer é clicar com o botão direito aqui sobre o nome da instância, e vamos em propriedades. As duas configurações iniciais daqui, das três que nós vamos ver hoje, elas ficam na mesma parte aqui, ó. Você vai ver comigo aqui junto uma do lado da outra. Depois que você clicou com o botão direito na instância, deu propriedades, ele vai abrir essa tela. Aí você vai vir aqui, ó, configurações de bancos de dados, nesse menuzinho lateral aqui à esquerda. Ó, então deixa eu aproximar aqui para você poder enxergar melhor. Então eu vim aqui em propriedades da minha instância, depois eu vim aqui no menu lateral, configurações de banco de dados, e aí nós vamos falar sobre essas duas configurações aqui, ó. Compactar backup e soma de verificação de backup. O que acontece, pessoal? Quando a gente instala o SQL Server, existem algumas configurações que a gente consegue deixar definidas para tudo que tem dentro daquele ambiente. Essas duas configurações entram nesse cenário, né? São desse cenário. Então eu tenho a possibilidade, por exemplo, de marcar aqui, compactar backup, a nível da instância, e a partir do momento em que eu fizer essa marcação, todos os backups que eu gerar dentro da minha instância, de qual database for, mesmo que eu não declare ali na instrução de backup o if compression, né? Que é para comprimir a geração daquele backup, ele vai por padrão, por default, pegar essa configuração de compactação. Quando você instala o SQL, essa opçãozinha aqui de compactar backup, por exemplo, ela vem desmarcada. Você viu aqui que quando eu abri, né? Dei um botão direito, propriedades, vim aqui em configurações, ela estava desmarcada. Por quê? Eu fiz isso de propósito. Eu deixei aqui na forma como ela vem quando você instala o SQL. Ela não vem marcada. O que isso significa? Que se você quiser comprimir um backup, você precisa, lá na instrução de backup, quando você for gerar ele, passar lá o comando de compressão para que aquele arquivo seja comprimido logo após ele ser gerado. Por que é importante você comprimir o backup? Uma das coisas mais caras que você tem no ambiente, né? Para montar um ambiente de banco de dados é o disco, tamanho do disco. A gente tem aqui no laboratório bases pequenas de alguns megas, algumas com alguns poucos gigas. Mas pensa numa empresa que tem um banco de 3 teras, por exemplo. Quando você gera um backup de um banco de 3 teras sem ter a compactação de backup, o tamanho do arquivo do backup vai ser 3 teras. E aí você precisa ter um disco desse tamanho para salvar um backup. Isso sai muito caro. Essa possibilidade que você tem de compactar os backups, e aí ele vai valer tanto para backup full, backup diff, backup de log, faz com que... Sabe o zip, o inrar, que você utiliza para compactar arquivo na sua máquina? É mais ou menos a mesma coisa. É claro que tem um algoritmo aqui por trás no SQL específico para compactação de banco de dados, mas ele vai pegar esse arquivo que eu estou usando de exemplo aqui de um banco de 3 teras e vai conseguir enxugar ele, reduzir ele bastante, compactar esse arquivo. E aí, ao invés de eu gerar um backup de 3 teras, ele vai gerar um backup ali bem menor, consumindo bem menos disco. Ou seja, eu consigo ter uma economia do espaço em disco, consumir menos e logo eu consigo ter mais armazenamento, mais backup, e não preciso gastar tanto assim, para manter um ambiente com vários arquivos ali sendo armazenados. É importante você marcar essa configuração e recomendo que você marque ela, porque muitas vezes alguém pode gerar um arquivo manualmente, ou até mesmo as rotinas que você implementar. Se esqueceu lá de pôr o compression na rotina, se você já marcou aqui essa opção de compactar backup a nível de instância, ele vai, por default, já compactar todo o arquivo gerado. Então, você evita de alguém, por algum motivo, acabar gerando um arquivo ali de backup muito grande, consumindo disco, estourando disco desnecessariamente. Essa opção, na minha opinião, ela já deveria vir marcada, porque ela garante com que os backups sejam gerados, consumindo menos espaço em disco. Mas, até o momento, a Microsoft optou por deixar com que essa opção não venha marcada, e aí fica a cargo do DBA, de quem está administrando aquele ambiente, fazer essa configuração ou não, de acordo com que ele entender que é o melhor ali. E muita gente acaba deixando essa configuraçãozinha aqui de lado, é simplesinha, vir aqui, marcar e dar um OK, pronto. Agora, todos os seus backups vão ser gerados, compactados ali, consumindo menos disco. Muita gente acaba deixando isso de lado, e agora você já aprendeu, e você já sabe a importância de marcar essa opção. Do mesmo modo que a compactação de backup tem essa possibilidade de você mudar essa opção default ali da instância, digamos assim, sem depender da pessoa passar na instrução ali que você quer comprimir, nós temos aqui a soma de verificação de backup, que é uma cláusula que a gente usa ali, chamada checksum. O que ela faz? Ela ajuda você, como DBA, a ter uma garantia maior de que aquele arquivo que está sendo gerado de backup está íntegro, não tem nenhuma página de dados dentro dele ali, corrompida. O que acontece? Quando você começa a gerar o backup e passa essa cláusula checksum na sua instrução de backup, o SQL, ao passo que ele vai lendo as páginas de dados para gerar o arquivo de backup, ele vai fazendo essa checagem de integridade das páginas e se, por ventura, ele identificar ali alguma página que esteja corrompida, ele vai abortar o backup, ele não vai conseguir gerar o arquivo e vai te estourar uma mensagem de erro. Por que isso é importante? Porque você, como DBA, consegue identificar que tem algum problema porque você monitora o backup, é algo normal você monitorar o backup, você vai receber um erro de backup e aí você vai falar, poxa, o que está acontecendo? Vai analisar aquilo e aí você vai identificar rapidamente ali que tem um problema com uma página de dados. Qual é o problema de você ter uma página de dados corrompida? A chance de você perder dados que estão alocados dentro dessa página de dados que está corrompida é grande. Então, o quanto antes você conseguir identificar isso, melhor vai ser. Você vai conseguir ajustar, evitar que perca dados e o seu backup vai voltar a funcionar normalmente. Da mesma forma como o compression, o checksum geralmente é colocado na cláusula quando você vai gerar o backup, no script, mas você tem a possibilidade aqui também de marcar essa opção. Então, todo e qualquer backup que for gerado, independente se a pessoa que está gerando esse backup passou lá na instrução o checksum, ele vai fazer essa checagem de integridade. Importante destacar que essa função do checksum, ela ajuda bastante, ela dá uma segurança maior para o DBA em relação a que o backup esteja íntegro, porém, ela sozinha não é suficiente para garantir que o backup de fato sempre vai funcionar 100% quando você precisar restaurar ele. Ele é uma parte que já te dá uma boa segurança, mas aí o DBA tem algumas outras atividades que ele pode fazer para garantir que o backup esteja íntegro e funcionando. Como, por exemplo, um restore verify only ou restaurar de fato o arquivo em um outro ambiente para validar se o arquivo vai ser restaurado corretamente, mas isso são papos para outros vídeos. O que eu quero focar com você aqui é essa configuração do checksum, que já ajuda bastante para o DBA ter um pouco mais de tranquilidade em relação à integridade dos backups. Então, nós vamos fazer um teste aqui agora. Eu vou te mostrar na prática qual é a diferença, e você vai ver aqui comigo, de você ter essas opções marcadas ou não. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui. Não vou marcar nenhum deles, tá bom? Vou fechar aqui. E aí, eu tenho um scriptzinho que eu deixei pronto aqui, que eu vou compartilhar lá no meu grupo VIP do Telegram. Então, se você quiser ter acesso a esse script, é só você acessar o grupo VIP do Telegram. Aqui na descrição do vídeo tem o link, é gratuito. Eu sempre disponibilizo lá para a galera que acompanha aqui os vídeos, todos os scripts que eu uso aqui nas aulas. eu compartilho o conteúdo também do dia a dia do DBA, falo como que é o dia a dia, experiência, compartilho alguns posts do meu blog, algumas informações bacanas. Então, vale a pena você participar, é só entrar gratuitamente, e aí você consegue pegar esses arquivos lá para você validar também, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui nesse script? Primeiro, eu quero gerar um backup. Essa aqui é uma instrução de backup, tá? Nós vamos gerar um backup do tipo full, que é um backup completo. Se você não conhece ainda os tipos de backup, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um outro vídeo que eu tenho aqui do canal, de uma palestra que eu fiz no SQL Saturday, que é um evento de DBAs bem bacana, onde eu explico sobre backups, e aí você tem a oportunidade de aprender mais a fundo sobre backups, os tipos dele. Combinado? Então, vamos lá. Eu estou fazendo aqui um backup full, a instrução é backup database, eu vou usar a base AdventureWorks, e vou falar que eu quero gerar esse backup no disco, e aí eu tenho aqui uma pasta na minha máquina, na unidade D, pasta SQL Server, backup. Eu vou gerar um arquivo de backup lá, chamado AdventureWorks 2019, underline antes, só para você saber que é o arquivo que foi gerado antes de nós modificarmos a configuração, com a extensão .back. Depois disso, eu vou rodar esse scriptzinho aqui, que ele vai fazer exatamente a função de eu vir aqui, dar um botão direito na instância, propriedades, configurações de bancos de dados, marcar aqui o compactar backup e dar um ok. Essa ação, ela pode ser feita aqui pela tela, ou eu posso executar esse script, que daí ele vai mudar essa configuração para mim, da mesma forma. Eu estou dizendo que eu quero ajustar a configuração, backup, compression, default, para 1. O 1 significa que é ativo, que foi feito o flagzinho lá na tela que eu acabei de te mostrar. Beleza? Depois que eu mudar essa configuração, eu vou gerar um novo backup, exatamente a mesma instrução daqui de cima. A única diferença é que no nome do arquivo, eu estou colocando aqui um underline depois, para diferenciar, diferenciar, para você ver que esse aqui é o backup que foi gerado depois de nós mudarmos aqui a configuração de compressão de forma default. Repare que eu não estou passando aqui na instrução de backup a cláusula de compressão. Se eu fosse passar, ficaria assim, eu tenho que pôr with compression. Essa daqui é a sintaxe para que eu gere um backup comprimido, mas note que eu não vou fazer isso, eu vou gerar um backup aqui normal, sem passar a opção de compressão. Só que como eu já vou ter alterado aqui a compressão default da instância, para que qualquer backup seja gerado com compressão, você vai perceber que ele já vai ter esse ganho aqui. Então, vamos lá. Eu vou gerar primeiro aqui o backup normal, sem compressão nenhuma. Vou dar um executar aqui. Selecionei a linha, vou dar um executar. Executei. Ele vai levar uns segundinhos. Pronto, finalizou. Então, ele gerou o backup. Eu vou lá nessa pasta e vou confirmar aqui se o arquivo foi gerado para te mostrar. O arquivo já está aqui. Deixa eu aproximar aqui naquela pasta que eu pedi. O arquivo aqui de backup foi gerado. Repare que ele está aqui com o underline antes, que é o primeiro arquivo que eu gerei. E olha só, tem atenção aqui. Tamanho do arquivo. 210 MB aproximadamente, beleza? Que é o tamanho do meu banco de dados Adventure Works 2019, porque o arquivo de backup foi gerado sem compactação nenhuma. Beleza? Agora, eu vou voltar lá para o meu Management Studio. Vou rodar aqui o ajuste da configuração. Rodei aqui. É rapidinho. Ele já fez a mudança. E repare, vou voltar aqui na tela, que você vai ver que agora ele vai ficar flegado. Já está flegado, está vendo? Porque eu rodei esse comando aqui. É interessante citar também que essa mudança de configuração, ela não requer que você reinicie o SQL. algumas configurações que você altera no SQL precisa que depois você reinicie o serviço para que entre em vigor. E aí, isso acaba gerando uma certa indisponibilidade do ambiente, que você precisa combinar com o seu cliente e tal. Mas essa configuração aqui, você pode fazer, seu cliente nem vai sentir nada, não impacta em nada, porque nem tem que reiniciar a instância. Você pode ver aqui que eu já rodei o comando e já pegou lá a configuração certinho, beleza? Vou selecionar aqui agora o backup de baixo, com o nome aqui depois, e vou dar um executar. E aí, ele vai dar alguns segundinhos. Já terminou. Agora, eu vou lá na pasta. Vamos ver aqui. Olha só a diferença de consumo de espaço em disco. Então, eu tenho aqui o backup antes e tenho aqui o backup depois. Um foi feito sem compactação. e o segundo foi feito com compactação. Olha só. O primeiro, arredondando aqui, dando uma colher de chá, 200 megas o primeiro arquivo. O segundo arquivo, 50 megas arredondando. Ou seja, 1 quarto praticamente do tamanho. Reduziu para 25%, vamos pôr aí, o tamanho do arquivo. Isso aqui, eu estou falando de um banco de dados de 200 megas. Agora, pensa na proporção. um banco de dados de 500 gigas, de 1 tera, de 3 tera. A diferença é absurda. É muito grande. Então, percebe como é importante a gente ter essa compactação do backup? Então, mudar aquela configuração vai garantir que, sempre que gerarem o backup aqui da minha base Adventure Works, eu economize, pelo menos, no backup full, 150 megas do meu disco. Olha só a importância disso. bacana, né? Vamos lá agora para o segundo caso. Eu tenho aqui embaixo agora a configuração do checksum. Está vendo? Da mesma forma que eu mudei aqui em cima por script, eu tenho o script aqui para mudar o backup checksum default para 1 também, para habilitar. Lembra que ele está aqui desmarcado. O checksum aqui, ele está desmarcado nesse momento. A gente ajustou esse cara aqui e já testamos lá, você viu que reduziu o tamanho. E agora, nós vamos mudar esse cara aqui. Ele está desmarcado. Eu vou rodar o script. Só para você confirmar aqui comigo, que agora ele vai estar marcadinho, bonitinho aqui. Ele já pegou a configuração também. Assim como a configuração do backup comprimido, você colocar essa opção default checksum nos backups também não requer nenhum tipo de restart da instância. Ou seja, configurações simples, extremamente importantes e que não vão impactar na operação do seu cliente. Por isso, como DBA, você deve ter atenção a elas e deve executar. Vou gerar mais um backup aqui, a mesma instrução, a única diferença, que no final aqui eu estou colocando um underline checksum para a gente diferenciar o nome do arquivo lá na pasta. Executei. lembra que agora eu já tenho a configuração de compressão habilitada, lembra? Então, esse arquivo também já vai ser gerado aqui no tamanho pequeno. Deixa eu dar um F1 aqui. Olha só, ele gerou os dois arquivos aqui com aproximadamente 50 MB. Ou seja, eu não passei a opção de compression, ele comprimiu. E agora eu habilitei o checksum também. Como que a gente confere se o backup foi executado com checksum ou não? Primeiro que, se o backup foi executado com sucesso e eu tenho o checksum habilitado lá na minha instância, como a gente já fez anteriormente, isso significa que o meu banco de dados está íntegro, não tenho nenhuma página de dados ali corrompida. Já estou mais seguro como DBA, porque se tivesse alguma página corrompida, na hora de gerar o backup aqui, ele ia estourar um erro aqui para mim e não ia gerar o arquivo. Então, já estou mais tranquilo aqui. Eu posso executar esse comando aqui, esse select, lá numa tabela interna do SQL, na base MSDB, chamada backup set. Ela tem uma coluninha lá com esse nome aqui, has backup checksums. E aí, quando eu executo o select nela, eu consigo ver, olha só aqui que bacana nessa imagem, eu consigo ver qual backup teve o checksum executado. Então, perceba, eu peguei as últimas três execuções, beleza? Essa daqui foi a última que eu acabei de gerar com você, essa daqui foi aquela depois que a gente habilitou a compressão e essa aqui foi a primeira que não tinha nem compressão e nem checksum. Perceba que o primeiro, ele veio marcado aqui no has backup checksums como zero, porque não estava habilitado o checksum e eu nem passei na instrução de backup o checksum. O segundo, a mesma coisa. Já o terceiro, opa, ele mudou para um aqui, ou seja, ele está me indicando que esse backup que foi gerado dessa database, ele teve uma verificação de checksum, uma verificação ali de integridade daquela base na hora da geração do backup. Então, eu consigo confirmar quais backups tiveram essa verificação e aí eu vou casar as informações. Se eu tive a verificação de checksum e não tive nenhum erro, significa que a minha base está íntegra, ela está funcionando. Tranquilo? Então, isso é muito importante para você garantir que a sua base está funcionando corretamente ali, não tem nenhum tipo de problema. Tem uma observação aqui bacana também que do SQL Server 2012 para trás, as versões anteriores, essa opção do checksum habilitado ali por default, ela não existe. Mas você tinha uma forma ali de conseguir fazer esse mesmo efeito, que é habilitando uma trace flag número aqui 3023. Quando você habilitava essa trace flag, ele passava a fazer essa checagem dos backups de forma padrão também. Basicamente, depois do SQL Server 2012 pegou a funcionalidade aqui dessa trace flag e trouxe ali para dentro da interface do SQL, você flaga aquele botão e ele vai fazer ali o mesmo trabalho. É claro que com o passar do tempo vai melhorando o algoritmo, vai melhorando ali a verificação, mas basicamente é a mesma função. Do 2012 para trás, você fazia isso através de uma trace flag para habilitar essa verificação automática a cada backup gerado e a partir do 2014 em diante, você tem essa opção para flegar e a partir de então, todos os backups gerados serem checados e conferidos em tempo de execução. Beleza? Bom, essas são as duas configurações a nível de instância e agora nós vamos para a terceira configuração que é a nível de database. Então, como nós vamos fazer? Deixa eu esticar aqui para vocês verem melhor. Você vai clicar com o botão direito sobre o database. No meu caso aqui, eu vou clicar sobre o database Adventure Works 2019. Botão direito, propriedades. Depois que abrir aqui essa telinha de propriedades, você vai vir aqui no menu lateral em opções, vai vir aqui nessa barrinha lateral, vai abaixar lá até o final e vai procurar aqui uma opção chamada verificação de página ou se tiver em inglês, page verify option. e aqui na frente você clica aqui com o botãozinho e vai abrir uma setinha e você clica aqui nela junto comigo. Deixa eu dar um zoom agora para você conseguir enxergar a tela toda. Vamos lá, assim vai ficar melhor para você entender. Então, vamos lá, recapitulando. Eu vim em propriedades do meu database, depois eu vim aqui em opções no menu lateral, vim aqui nessa barrinha, fui até o final dela e aí eu encontrei aqui essa opção, verificação de página ou em inglês page verify option. Quando você clica aqui nessa setinha, ele vai te dar três opções. Eu tenho aqui o checksum, turn page detection e none, nenhuma. O que acontece aqui? Percebam que a minha base, ela estava aqui marcada, já escolhido, turn page detection. está vendo aqui? Provavelmente, a sua vai estar já com o checksum. Eu mudei aqui propositalmente para o turn page detection para te mostrar e te contar uma situação que acontece e o porquê que é importante a gente manter sempre aqui como checksum. Beleza? Lá atrás, antigamente, no SQL Server 2000 e no SQL Server 2005, quando você criava um database, não existia essa opção ainda, checksum, só existia a opção turn page detection e none. Beleza? O que é esse turn page detection e esse none aqui na verificação de página? O none, como o próprio nome está dizendo, é, não quero nenhuma verificação de página. O turn page detection é um algoritmo que o SQL tem interno que vai verificar a integridade das páginas de dados quando elas são escritas no disco e depois quando elas são lidas do disco. Pensa assim, os dados, eles são armazenados no SQL Server em páginas. Então, eu tenho uma página de dados que ela vai ter um tamanho de até 8KB e dentro dessa página de dados eu vou ter várias linhas, vários dados que estão armazenados ali. Essa página de dados é que ela é escrita no disco. Então, quando você armazena um dado dentro de um banco de dados, ela é colocada dentro de uma página e essa página é escrita no disco. Ela é confirmada ali, salva dentro do disco daquele servidor, do HD, daquele servidor ali ou do SSD, que é os mais atuais que você está utilizando ali dentro. O turn page detection, ele, quando ia salvar essa página no disco, ele fazia ali uma verificação e gerava uns bits no cabeçalho da página. Quando essa página ela fosse lida novamente agora, o usuário da aplicação fez uma busca no sistema que foi lá e precisou ler um dado que estava armazenado nessa página e o SQL vai precisar ler essa página do disco, ele, ao ler essa página, ele faz essa mesma verificação, vai gerar também esse hash ali, esse bit e ele vai comparar. Aquilo que estava lá quando foi escrito a página no disco é o mesmo que está agora quando está sendo lido? É. Então, beleza, essa página está íntegra, eu vou devolver essa página para a aplicação e vida que segue. Está dando alguma diferença entre o que foi gravado e o que está sendo lido? Ele identifica que existe um problema ali, aquela página, portanto, está corrompida, ele vai estourar um erro ali para a aplicação. Beleza? Isso é como que funciona essa configuração do Turn Page Detection. Do SQL Server 2008 em diante, a Microsoft deu um upgrade nesse algoritmo de verificação, deixou ele melhor, deixou ele mais rápido e criou o Checksum, que é essa opçãozinha aqui nova. Então, todas as vezes que você cria um banco de dados do SQL Server 2008 em diante, por padrão, ele já assume esse algoritmo de verificação de página, Checksum, que é o melhor, mais recente, mais novo e mais performático. Só que, qual é o ponto aqui? Pensa num cenário assim, uma empresa já tem um banco de dados SQL há muito tempo, já usa há muitos anos, quando criou a aplicação para ela, era na época do SQL 2000, na época do SQL Server 2005 ainda. Então, o banco de dados dela foi criado lá atrás. então, provavelmente, ele vai estar com a configuração de verificação de página Turn Page Detection, que era o algoritmo que existia na época, que funciona, mas não é o melhor de todos, porque a gente já sabe agora que o melhor é o Checksum. Aí, com o tempo, foi surgindo o SQL 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, agora já tem até o 2022. e, com o passar dos anos, essa empresa que você administra ou você vai passar a administrar agora, ela começou a fazer o upgrade do SQL. Então, ela pegou a base dela, ali o ambiente, fez um upgrade do SQL 2005, por exemplo, para o 2008. Depois de uns anos, fez o upgrade para o 2012, 2014. Digamos que agora ela já está com o banco de dados dela no SQL Server 2019, já está rodando ali. só que ele foi criado lá atrás, no 2005. Lembra do exemplo que eu estou dando para você? O que acontece? Muitas vezes, não se olha essa configuração. Não se dá muita importância para olhar esse tipo de configuração. Então, como ele veio lá de trás com o Turn Page Detection e nunca ninguém olhou para isso, o SQL está usando ali para fazer essa verificação de integridade das páginas do seu banco de dados um algoritmo defasado, um algoritmo antigo, que nem é o mais performático. Então, é importante que em cenários de migração ou quando você pega um ambiente para administrar novo que passou por migrações, você analise essa configuração porque quase ninguém olha. E é importante que você altere do Turn Page Detection para o Checksun, para garantir que você esteja com o algoritmo mais atual, o melhor, mais performático e garantindo que o seu banco de dados vai continuar íntegro. Então, eu recomendo que você mude para o Checksun porque ele vai trabalhar melhor essa questão, ele continua trabalhando mais ou menos no mesmo formato do Turn Page Detection, ele não vai gerar uns bits ali no cabeçalho, ele vai passar a gerar agora um hash de verificação daquela página, esse hash vai ser gerado ao salvar a página no disco e depois ao ler essa página no disco ele vai ser comparado também, se tiver algum problema, ele vai te avisar ali, vai estourar uma mensagem de erro e aí o DBA vai conseguir atuar rapidamente para corrigir o problema. Lembra que eu falei lá do Checksun, do backup? Por que é importante você identificar rápido quando uma página de dados corrompe? Para você evitar que isso passe a acontecer em mais páginas de dados e possa ocorrer uma perda de dados. Quando uma página de dados está corrompida, alguma coisa está errada, não é comum que isso aconteça. Então, o quanto antes você souber disso, melhor, porque você vai conseguir atuar mais rápido, resolver o problema mais rápido e evitar um problema maior ali para o seu cliente. Beleza? Então, você aprendeu aqui que você sempre deve deixar o Checksun. Se a base foi criada no 2008 para frente, tranquilo, já vai estar assim, mas tenha atenção a bases que passaram por migrações ao longo do tempo, por upgrades ao longo do tempo, que muito provavelmente não deram atenção aqui para essa configuração. E agora que você já sabe, você já vai ajustá-la e ficar mais seguro, mais tranquilo como o DBA que administra esse ambiente. Fechado? Então, vou fazer a alteração aqui no meu, Turn Page Detection, vou mudar aqui para Checksun. Eu sempre gosto, uma dica aqui agora, é uma experiência minha, sempre gosto de clicar aqui, depois que eu mudei uma configuração, clico aqui em Script, ele vai gerar para mim um script daquela alteração. Então, por mais que eu altere aqui pela tela, vou dar um OK aqui, já alterei pela tela, mas eu tenho um script que faz a alteração para mim, e aí eu posso guardar esse script aqui na minha pastinha lá de DBA, e se um dia eu precisar fazer alguma mudança aqui, eu vou ter que usar um script, eu já tenho aqui, é só mudar o nome do database, e boa, já vai fazer a mudança que eu preciso aqui, eu posso, por exemplo, criar um script com várias alterações de configuração que eu quiser, e lá abrir, dar um F5, ele já vai alterar tudo para mim, sem eu ter que ficar abrindo tela toda hora e fazendo, na minha opinião, acaba sendo mais prático. Ok? Fica então como uma dica extra de alguém que tem experiência, então vai por mim, isso aqui ajuda bastante, gerar o script e guardar ele. Por exemplo, eu tenho aqui o script de ajuste da compressão, tenho aqui o script de ajuste do checksum do backup, e tenho o script que altera a minha database para o page verify option checksum, então eu já tenho aqui três configurações num script só, eu poderia salvar isso aqui, quando eu precisar fazer isso em algum outro local, é só abrir, trocar o nome do database, dar um F5, troquei as três de uma vez, bem rapidinho, estou garantindo ali a boa prática dessas três configurações. Fechado? Então é isso galera, espero que você tenha aprendido, conta aqui para mim se você conhecia essas configurações e qual delas você achou mais legal. Particularmente aqui das três, eu acho que a compressão é o que causa mais impacto, porque o cliente vai ficar muito satisfeito quando você conseguir economizar disco ali para ele. Mas as outras, a verificação do backup e também a verificação das páginas do dia a dia, ajudam muito o DBA a ficar mais tranquilo ali, mais sossegado em relação à administração do ambiente de banco de dados SQL Server. Eu vou ficando por aqui, espero você na próxima semana, até lá, tchau!